Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu tô com essa cliente, tem isso de raiz. É a primeira vez que ela vem fazer o cabelo comigo. E o cabelo tá assim, pessoal. Ela fez mechas e escureceram o cabelo dela com mechas em dois tons. E hoje eu vou fazer só mechas loiras. Então é isso. Vamos começar. Pessoal, vamos começar com a divisão. Então, levando em consideração sempre aonde a sua cliente reparte o cabelo. Por exemplo, eu tô usando aqui o quadrado mais pro lado, porque ela usa o cabelo mais pro lado. Depois de orelha a orelha. Esse quadrado do topo, pessoal, ele vem um pouco mais entrando na parte de trás. Pra melhorar o encaixe das mechas do topo com as mechas da nuca. Pessoal, eu vou tá utilizando o pote colorante com óxido volume 20. Pessoal, esse papel já tava cortado, por isso que ele tá enorme assim. Ele já tava cortado e eu tô usando. Preguiça de cortar. Então é isso, pessoal. Mechas finas, sem muito espaço entre elas. Costuradas na transparência. Porque é pouco cabelo, pessoal. Então tem que ser muitas mechas. Uma logo na sequência da outra. Por que óxido volume 20, pessoal? Porque já tem loiro aqui nas pontas. Já foi descolorido as pontas. E não dá pra tá colocando descoloração em cima de descoloração. Principalmente se você tiver utilizando óxido volume 30 ou 40, entendeu? É complicado. Não dá. Mas com o volume 20, se o fio for saudável, perfeitamente que dá, entendeu? É isso que eu tô fazendo aqui. O fio é bem saudável, fininho. Mas é saudável o fio dela. Então é isso, pessoal. Eu vou concluir aqui a aplicação e já venho mostrar o próximo passo pra vocês. E aí Então, pessoal. Terminando a nuca, a gente já começa o topo. Já inicia aqui nesse quadrado do topo e vai até o fim. Por quê? Porque essas mechas aqui de cima é pra ficar bem clara, entendeu? Bem clarinha. Bem branquinha. Eu não vou dizer bem branquinha porque ela não quer nesse tom. Ela quer um tom mais dourado. Mas assim, um tom bem clarinho aqui nas mechas de cima. Entendeu? Porque tem brancos e tal. E o cabelo mais loiro aqui em cima vai ficar bem legal. Entendeu? Ela vai ganhar bastante tempo pra fazer o retoque. E é isso, pessoal. Eu vou concluir aqui o topo. E já venho aqui mostrar o próximo passo pra vocês. Então, pessoal. Aqui nas laterais. Já terminei o topo. Aqui nas laterais, do mesmo jeito que foi na nuca. Mechas fininhas, costuradas na transparência e tal. E vai colocando papel alumínio. Eu tô deixando pouco espaço, pessoal. Porque ela tem pouco cabelo. Então tem que ser mechinhas bem fininhas. Quando é assim, pouquinho cabelo. Pouco espaço entre as mechas. Coloca assim com o cabo. Depois eu seguro entre o papel que tá dobrado. Olha lá embaixo. Dá bastante apoio aplicar dessa forma. Pessoal, vocês não tem ideia de como é usar essa técnica. É maravilhosa. Ela facilita muito o trabalho. Muito, mas muito mesmo. Aprenda essa técnica de pôr papel alumínio que você vai dar um up na sua performance com mechas. Então é isso, pessoal. Eu vou concluir aqui. E já venho mostrar pra vocês o próximo passo. E já venho mostrar pra vocês. Então eu vou tá utilizando o 9.1 com 903. Já coloquei aqui, ó. Vou usar Oxi Volume 20 porque eu quero clarear um tom da raiz dela. Porque o cabelo mais embaixo, pessoal, já tá claro, entendeu? Tem mechas marrom no comprimento do cabelo. Então não ficaria legal se eu deixasse esse castanho aqui em cima. Portanto, eu vou dar uma clareadinha nesse castanho. Um tom mais ou menos só. Eu já tirei aqui do topo, pessoal, e da nuca. Aqui nas laterais ia ficar mais um pouco de tempo. Olha como ficou aqui o topo. Chegou no tom e eu vim e tirei. E tô deixando aqui nas laterais mais um pouquinho. Pessoal, eu não gravei a aplicação do produto porque ia levar muito tempo e o vídeo ia ficar longo e já era final do dia e não deu pra gravar. Mas é simples. Eu apliquei no cabelo todo e fui olhando. E assim que a raiz chegou no tom certo, eu tirei. Então, pessoal, já trouxe aqui pra cadeira, já escovei, já tô pranchando. Mas antes, lá no lavatório, eu hidratei com Biosavos, com a máscara de queratina da Biosavos. E eu já tô aqui finalizando a prancha porque eu não gravei escova, não gravei nada disso porque já era final do dia. E o vídeo também ficou muito longo, pessoal. E não vale a pena. Todo mundo sabe escovar cabelo, né? Se não souber, eu faço um vídeo só pra isso, explicando e tal. Comentem aí nos comentários se vocês quiserem um vídeo assim de como escovar, dicas, sei lá, uma coisa assim. Comentem aí no vídeo que eu vou ler. Eu leio os comentários e respondo. E eu faço o vídeo, tá bem? Então, pessoal, esse foi o resultado da técnica das mechas que a gente fez nesse cabelo. Espero que vocês gostem aí do resultado. Se você gostou, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. E é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, deixa o seu joinha. E a gente se vê por aqui num próximo vídeo. Um abração pra vocês e até lá.